Eu entendo que hoje é um marco, o marco inicial da verdadeira transformação digital do nosso Estado. Uma transformação digital que vai levar a tecnologia em todas as áreas, na segurança, na saúde, na educação. E como ex-prefeito, presidente da Associação dos Municípios, prefeito de uma cidade pequena, eu sei da importância dessa Infovia chegar nos pequenos municípios. E muitos deles ainda estão na tecnologia via rádio, tem uma dificuldade tremenda para entregar os seus serviços. Então hoje nós estamos chegando até os prédios públicos aqui da capital, a internet gratuita e praças públicas, os municípios também vão receber. Mas mais do que isso, essa Infovia vai possibilitar que os municípios tenham acesso à tecnologia de ponta, que as empresas privadas possam se instalar com garantia que vai ter uma internet rápida e eficiente nos municípios, gerando desenvolvimento em todo o Estado. Legenda Adriana Zanotto